Olá pessoal, eu sou Rodrigo Coelho, atleta da categoria Classic Physique Elite Pro, atleta profissional, sou personal trainer, tenho 38 anos, sou natural da cidade de Araguari, Triângulo Mineiro, Minas. Bom, eu comecei a treinar musculação por volta de 1999, por dois fortes motivos, estética e melhora no condicionamento e porte físico para o futebol, que foi o meu primeiro esporte. E em 2003 foi minha primeira competição, que foi onde eu realmente me apaixonei pelo fisiculturismo e de certa forma o esporte me acolheu. Eu, com o meu perfil individualista e autoexigente, me identifiquei muito com as características do esporte e acho que a partir daí, com a primeira competição, foi onde eu comecei a ter os primeiros objetivos, como atleta de fisiculturismo, traçar as primeiras vitórias. Então, desde a primeira competição, eu não tinha tanta pretensão em vitória e sim superar a minha condição física anterior, foi então que eu percebi que comecei a ficar competitivo e aí sim comecei a pensar em ser campeão estadual e quem sabe brasileiro. E as coisas foram naturalmente acontecendo, acho que por conta da regularidade que eu tive e seriedade com o esporte, então consegui conquistar os estaduais, goiano, mineiro, depois brasileiro e foi então que comecei a competir internacionalmente, conquistei todos esses troféus aqui internacionais, desde 2011 competindo internacionalmente. O sul-americano foi a primeira conquista internacional, depois vieram o Arnold Classic, Brasil, Europa, Ohio, Diamond Cup e outras competições internacionais da IFPB. Em 2014, fui campeão overall do Arnold Classic Brasil na categoria Classic Bodybuilding e também Arnold Classic Ohio. Nesse momento não havia uma categoria na qual eu me enquadrasse como profissional, então eu segui como amador, depois ganhei o Diamond Cup e também overall. E foi então que em 2017, no Olympia Amador em Las Vegas, eu conquistei também o Procard lá e foi então que foi criada a categoria Classic Physique e eu me tornei atleta profissional migrando para a categoria Classic Physique. Por se tratar de uma nova liga, uma nova entidade, uma nova equipe de arbitragem, eu tive que me adequar a outros padrões que a categoria exigia, um novo peso corporal. Então, ano passado eu tive excelentes resultados, fui top 3 em Miami, top 3 em Portugal, campeão no Canadá, que foi o que aconteceu.